Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para a primeira quest da cidade de Starfish, a quest tornando-se um pirata, beleza? Então você precisa ter acesso a ilha, ou ser prêmio a conte, ou ter comprado a ilha, beleza? Então começamos aqui a quest no centro da cidade de Starfish, no NPC Akanato, nesse pirata aqui, beleza? Ele pede que você vá para falar com o Slame no bar aqui de Starfish, então vamos aqui em direção ao bar, beleza? Fez o contorno aqui nessas casas, entrou aqui no bar, você vai falar com o Slame, mas não vai conseguir nada do que ele está falando, entra aqui na loja e você vai comprar 5 limonadas, agora você vai usar as 5 limonadas e vai conseguir entender o que o NPC está falando com você, beleza? Então vai atualizar seu quest log e vai voltar lá no NPC Akanato, beleza? Então sai aqui, faz o contorno aqui nas casas e fala novamente com o NPC pirata Akanato, beleza? Atualiza seu quest log, atualizou aqui, vai para a próxima missão. Agora você tem que vir aqui para a direita, procurar aqui essa NPC aqui que está escondida aqui do lado, a Shadara, comprar dela um papagaio, beleza? Agora você tem um papagaio e uma pá, beleza? Vai aqui para a esquerda e para baixo e você vai usar a pá em frente ao colqueiro, aqui nesse local, usou a pá aqui, você vai ter acesso à Ilha dos Foros, que é os Terrobird de Caveira Branca, beleza? Ainda com a pá, você vai descendo aqui até achar esse NPC Arno e vai usar a pá em cima onde está esse colqueiro com a grama embaixo, beleza? Pegou aqui a concha, você vai voltar lá para a cidade, lá para o Akanato. Então vamos lá, voltando para o Akanato. Então você usou a pá do lado do colqueiro para chegar aqui nos Foros e usou novamente a pá em cima do colqueiro lá perto do Arno para pegar a concha, beleza? Então vamos aqui ó, voltou no Akanato, fala com ele, ele vai liberar agora o Quest Log para a próxima parte da Quest, torna-se um pirata, beleza? Já guardei aqui os itens, agora vou para a parte norte da cidade, onde tem os Terrobirds, que até então, até esse momento, ainda não era possível você chegar até o final da hunt dos Terrobirds, porque existia um bloqueio mágico que lhe impedia de passar lá na parte de cima. Então agora você já consegue passar por essa parte, você está habilitado para chegar na próxima etapa da cidade, beleza? Então vamos subindo aqui, vai matando ou vai desviando dos Terrobirds para você que é level baixo, é bom você já ir matando que você vai upando de level. Então vamos aqui, vai embaçando, passou aqui ó, pela parte do desfiladeiro e vamos chegar na parte que até então estava bloqueado, que era aqui. Você não conseguia passar dessa parte, porque você não tinha habilitação, não tinha Quest que deixava você passar. Então passamos aqui, você vai procurar a NPC Colises e vai fazer a Quest dela. Então vamos seguir aqui, achamos aqui a NPC, ela vai lhe dar a Quest Onda de Sabor. Então você vai fazer a Quest dela agora, ela vai te dar uma garrafa vazia, beleza? Você põe a garrafa no chão e pega mais uma garrafa. Põe no chão e pega mais uma garrafa, para você ter três garrafas na mão. Então vamos aqui ó, botei uma no chão, pega mais uma garrafa. No chão, mais uma garrafa. Agora você tem três garrafas. Por que isso Richester? Para adiantar para a sua próxima Quest, que você vai fazer agora. Porque você vai precisar de três itens. Para você não precisar ficar vindo no NPC toda hora, você faz isso. Aqui a mesma coisa, bota uma garrafa no chão, enche a poção. Bota uma garrafa no chão, enche a poção. Quando tiver os três amarelo, bota tudo na mão e vamos fazer a Quest. Então, contornamos aqui. Os piratas, vai chegar nessa entrada aqui. Beleza? Aqui tem três caminhos para perseguir. Obrigatoriamente, você tem que ir primeiro em um, antes do outro. Porque você precisa pegar um item para abrir a porta em outro caminho. Então, vamos aqui para cima. Aqui nessas caveiras, você vai para a direita. Beleza? E vai matando os piratas aqui, ou correndo deles. Então, vamos seguindo aqui. Entrou aqui na escada. Você vai usar um desses poções amarelo, nesses barris que tem aqui próximo à escada. Beleza? Usou, vai dar o Quest Log. E você vai seguindo aqui para a direita. Desce nessa escada aqui. E vai pegar o baú. No baú, tem o grampo. Esse grampo é para ser usado para abrir a porta no próximo caminho que a gente vai escolher. Beleza? Então, contornou aqui. Chegou aqui novamente na escada. Sai desse barco. Voltamos lá para a caveira. Beleza? Você pode ir para a esquerda. Ou pode ir para baixo. Você já está com o grampo na mão. Eu vou primeiro para baixo. Para usar logo esse grampo. E liberar espaço na mão. Então, desci aqui. Cheguei aqui nessa ponte. Atravessei a ponte. Beleza? Vai chegar nessa casa. Essa casa vai ter uma porta que está fechada. Você só consegue entrar pela porta usando o grampo. Beleza? Então, está ali a porta. Chegou na frente da porta, usa o grampo. Entrou. Então, passou aqui por essa primeira porta. Passou pela segunda porta. Ponte. Vai encontrar um monte de barril. Usa a segunda porção nesses barris. Beleza? Usou. Vai dar o quest log. Então, agora falta só mais uma porção. Beleza? Então, vamos aqui contornar. Sair novamente aqui dessa casa. Beleza? Já usamos duas porções. Vamos agora para a última porção. Subiu. Então, vamos subir aqui. Vamos chegar novamente na caveira. E agora ir para a esquerda. Beleza? Esquerda. Então, foi aqui para a esquerda. Contornou aqui. Passou pela ponte. Chegou aqui na marcação que estava do quest log. Desceu a primeira escada. Vai para a direita. Desceu aqui o alçapão. Vai para a esquerda. E nesses barris. Você vai usar a última porção. Usou aqui a porção. Vai atualizar o quest log. E você vai receber. A direção para voltar para a NPC. Então, vamos lá em direção a NPC Colises. Tchau. 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 Então, pessoal. Já chegamos aqui na NPC Colises. Você vai falar com ela. Atualizar sua quest. Beleza? Finalizou aqui. Quest Onda de Sabor. Só falta finalizar. Torna-se um pirata. Então, descendo aqui. E indo para a esquerda. Você vai achar o portal para a cidade. Beleza? Pega o portal para a cidade. Agora, você vai falar com a NPC. E finalizar assim. As primeiras quests da cidade de Starfish. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fala, galerinha. Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E vamos aqui para mais uma quest. Na cidade de Starfish. A quest se chama Tesouro Amaldiçoado. Você consegue fazer ela depois de completar a quest. Tornando-se um pirata. Então, você falou aqui com a NPC Kelly. Após isso, ela te manda aqui no Stun. Esse Goblin verde aqui no porto. Você fala com ele. Vai receber o quest log aqui. E a atualização da quest. Você tem que voltar de novo. Na NPC. Essa A4 aqui. Shelly. Beleza? Falou com ela. E tal. Vai atualizar. Você vai ser mandado para a Doca de novo. Aqui para esse porto. À esquerda da cidade. Chegando aqui. Você vai falar. Novamente com o Stun. E depois com o NPC Cork. Esse pirata aqui. Ele vai perguntar se você está preparado e tal. Vai receber o quest log. E vai falar novamente com ele. Você vai ser teletransportado para um barco. Aqui você tem que guiar esse barco que está perdido. Você é como um marinheiro que tem que dizer para o capitão. Qual é a direção certa para você encontrar a terra. A ilha perdida. Então esse NPC aqui. Tomasek. Vai lhe dar uma nova quest. Que é a quest O Navegador. E vai explicar como funciona essa quest. Então. Para você descobrir qual é o caminho certo. Você tem que ficar na frente do telescópio. E ver em qual telescópio diz que está a terra vista. Então ele disse que a primeira opção foi terra vista ao norte. Agora foi terra vista para trás e para baixo. Então para trás e para baixo é sul do oeste. Então você tem que escolher a opção sul do oeste. Escolher a opção errada. Vai aparecer vários tentáculos. Beleza? Então. Só escolher a opção certa. Nessa opção agora. Norte e leste. Que é nordeste. Vamos para a próxima. Sol, mar. Terra vista para baixo. Só o mar nos outros. Então sul. Próxima sequência. Terra vista para o oeste. Terra vista para o sul. Então oeste e sul. Sul do oeste. Vem aqui e marca sul do oeste. Próxima opção. Sol no mar. Só o mar. Terra vista leste. Só o mar. Então opção leste. Opção leste. Mais uma vez. Sol, mar. Sol, mar. Sol, mar. Terra vista. Então leste. Terra vista no leste. Vamos de novo. Terra vista oeste. Sol, mar. Sol, mar. Terra vista. Então norte e oeste. Noroeste. Fez aqui. Finalizou a quest. O navegador. Beleza. Então atualizou aqui. Também. A quest. Voltou aqui. Você vai falar. Com o NPC pirata cork. De novo. Passa aqui. Pelos scale pirate. Beleza. Matou aqui. Fala com o NPC cork. Ele vai te dar. A buzina do nevoeiro. Que serve para você voltar. Para a cidade de Starfish. Caso tenha algum problema. Na sua quest. Então vamos agora. Continuar. Você vai descer. Aqui a escada de novo. Vai atravessar. Isso que é o pirate. E você vai estar agora. Com um barco. Ao lado do outro. É só você ir seguindo. E matando os monstros. Se tiver algum monstro. Beleza. Então passou aqui. Chegamos no terceiro barco. Tinha dois monstros. Passou. Procura aqui. Mata todos os monstros. Vai matando. Quando não tiver mais nenhum monstro. Você volta para o seu barco. E vai seguindo. Passou aqui. Achou outra buzina nevoeira aqui. Aqui não tem nada. Já olhei tudo. Agora é só voltar. Que quando você voltar. Você vai ser. Teleportado para a ilha misteriosa. Beleza. Foi teleportado aqui para a ilha misteriosa. Dá uma falada com o cork. Só para garantir a quest. E indo em direção aqui a esquerda. Você vai achar. O portal dessa ilha. Salvou o portal. E vamos. Prosseguir com a quest. Vem aqui para a direita. Chegou aqui nessa parte. Vai para baixo. E você encontra a caverna. Nessa caverna só tem. A quarta. E isso que é o pirate. Beleza. Você vai ter que apertar alguns botões. Para ir liberando. O acesso a próxima parte. Mas é uma coisa simples. Apertou embaixo. Apertou em cima. Já liberou. O bloqueio. O bloqueio. Então seguindo aqui. Fez o contorno. Vai apertar aqui. Esse primeiro botão. E vai apertar o último botão. Então. Liberou aqui a passagem. Entrou. Vai vir mais uma sequência de botões. E o último bloqueio. Beleza. Então apertou aqui. O primeiro. O terceiro. E o quarto. Liberou o bloqueio. Agora a partir dessa parte. É um pouco mais complicada. Porque você precisa. De um amigo. Que esteja aqui nessa quest também. Ou que já tenha completado a quest. Então um amigo seu. Vai pela esquerda. O outro vai pela direita. Beleza. E vai apertando os botões. Um para o outro. Para abrir. Essa. Ponte. Beleza. Chegando nessa. Nesse último botão. Vocês tem que apertar o botão. Ao mesmo tempo. Para abrir. A última. Ponte. E vocês conseguirem chegar na última. Na última parte. No último bloqueio. Beleza. Então. O do direito. Aperta o botão. E abre. A ponte. Para o da esquerda. Depois o da esquerda. Abre para o da direita. E os dois passam juntos. Beleza. Chegou na última parte aqui. Você vai pegar o dinheiro. No baú. E vai falar. Com a Shelly. Com essa quarta aqui Shelly. Essa NPC mulher. Beleza. Vai falar com ela novamente. Para você ir para casa. Chegando aqui. Você tem. Duas opções. Você pode. Entregar. O dinheiro. Para o Moltaro. Ou você pode. Ficar com os 20k. Beleza. Você tem essas duas opções. Muita gente. Prefere. Ficar com os 20k. Claro. É óbvio. Vai ficar com o Gold. Mas você também. Pode entregar o Gold. Para ele. Afinal. 20k. Não faz muita diferença. Beleza. Então. Você volta aqui. Para o Porto. Vai passar. Pelos box. Falar com o NPC. Moltaro. Entregar. O dinheiro. Ou não. E vai. Assim. Finalizar. Mais uma quest. Na cidade. De Starfish. Beleza. Vai estar liberada agora. A entrada. Da casa dele. Do portal. E ficamos aqui. Com mais uma quest. Na cidade de Starfish. Valeu pessoal. Fala galerinha. Bem vindo. A mais um vídeo. No meu canal. E vamos aqui. Para mais uma quest. Na cidade de Starfish. Então. Depois de você ter feito. A primeira quest. Na cidade. E ter se tornado um pirata. Você consegue acesso. A essa segunda parte da ilha. E é o primeiro portal. Beleza. Então. Pegou o primeiro portal. Né. Você já chegou aqui. Nessa parte. Você vai fazer o contorno aqui. Pela floresta. Vai descendo aqui. Vai seguindo esse caminho. De grama mais claro. Beleza. Passa pelos. Pelos Terror Beards. Passa pelos Alligator. Beleza. Vai contornando aqui. Abrindo o mapa. Beleza. Vai matando os monstros. Para upar. Você vai chegar. Aqui nessa parte aqui de baixo. Que tem. Uma ponte. Para a direita. E para a esquerda. Uma casa com um NPC. Tranquilo. Então. Você vai pegar aqui. Essa ponte. Para a direita. Vai falar com esse NPC aqui. Sperling. Ele. Vai te dar uma quest. Chamada. Piratas. E ninjas. Beleza. Piratas. E ninjas. Então. Seu objetivo aqui. É chegar. Numa. Um. Num sonho. Num universo paralelo aqui. Desse mapa aqui. De Starfish. Então. Você vai contornando aqui. Passa aqui. Pelos Tentacle. Vai salvar o portal do Tentacle. Que tem mais aqui a frente. Beleza. E vai continuar o caminho. Até achar. Uma NPC. Dentro. De uma casa. Então. Vamos seguindo aqui o caminho. Salvou o portal. Beleza. Salvou aqui o portal. Passou aqui. Pelo esse último Tentacle. Vai entrar aqui na casa. Vai falar aqui. Com a NPC. Nurla. Falou com ela. Você. Vai. Entrar no sonho da Nurla. Beleza. Ela fala que é um caminho perigoso. E tal. Que é cheio de piratas. É cheio de ninjas. E tal. Nessa ilha aqui. Para você que é level baixo. É bom você ir. E levar dois. Duas armas diferentes. Uma de fogo. E uma de gelo. A de fogo para os piratas. E a de gelo para os ninjas. Beleza. É bom você ter cuidado. Apesar que. A ilha é bem dividida. Então tem a parte dos piratas. E tem o lado dos ninjas. E no centro. Aquela. Mesclagem que tem os dois. Beleza. Então você vai seguindo aqui. Para a direita. Você vai passar por esse caminho aqui. De neve. Fazer o contorno aqui. Até achar. Uma casa. Que tem na parte nordeste. Dessa ilha aqui. Dentro vai ter um mini boys. Então você vai matar esse mini boys. Pegar o item. E levar para o NPC Spelling. Então vamos aqui. Matar o mini boys. Beleza. Você vai pegar a conquista. Visão de sopa. Pegou a perna de pau. Beleza. Ainda não está completa a quest. Então vamos lá. Voltar lá na NPC. Nula. Beleza. Que só ela que consegue. Te tirar desse. Pesadelo dela. Nessa ilha aí. Paralela. Então vamos lá. Passou aqui pelo ninja. O Drain Ninja. Que é o. O assassino. Caveira vermelha. O Ninja Man. Caveira vermelha. Vamos aqui para a esquerda. Até encontrar a Nula. Então. Último pirata. Falou com a NPC Nula. Ela vai perguntar. Se você quer continuar. Aí. Ou quer ir para casa. Beleza. Então vamos falar com ela aqui. Vamos para casa. Ainda não finalizou. Tá. Vamos agora falar. Lá no. Spelling. Então vai fazer o mesmo caminho. Agora. Ao contrário. Voltando. Vai passar pelo Stentacle. Até chegar. Lá no. Capitão. Spelling. Para entregar. A perna de pau. E finalizar. Mais uma quest aqui. Na cidade de Starfish. Na. Cidade. Ilha da Estrela do Mar. Em português. Então vamos lá. Chegamos aqui. No NPC Spelling. Fala com ele. Entrega a missão. E finaliza aqui. Mais uma quest. Na cidade de Starfish. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Fala galerinha. Bem vindo. A mais um vídeo. No meu canal. E vamos aqui. Para mais uma quest. Na cidade. De Starfish. A ilha. Estrela do Mar. E para você ter acesso. A essa quest. Você precisa pegar. Esse portal. Nada. Cambu. Você pega ele. Depois de fazer. Algumas quests. Principais. Aqui na cidade. De Starfish. Beleza. Então. Você. Saiu do portal. Vai descendo aqui. Vai seguindo. Esse caminho. De grama mais clara. Beleza. Até você encontrar. O NPC. Boba. Beleza. Então. Vai seguindo aqui o caminho. O caminho não é difícil. Beleza. Porque está bem. Demarcado. Vai matando aqui os. Terrobird. De caveira branca. Vai matando aqui. Os alligator. Vai matando os. Terrobird. Normal. E vai seguindo o. O caminho. De caveira branca. 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 Então, já chegamos aqui no NPC Beleza? Basta você falar com ele E você vai receber a quest Exterminador Pra essa quest você precisa de uma pá Você pode trazer a sua pá Ou pode pegar uma nova Na caixa que está ali em cima O objetivo é você Reparar esses locais que estão Quebrados, que estão com a rachadura Então, já tenho a minha pá Eu tenho que ir pra essa canoa Após ir nessa ilha Você usa a pá na frente da árvore Você vai cair Num marronte De fofonate Que é esse estreante caveira vermelha Beleza? Então, desceu a primeira escada Você vai descer uma segunda escada Aqui, a partir da escada Você tem que ir pra nordeste dessa cave Então, você vai pra direita Aqui por cima Desce aqui por esse caminho E continua indo para a direita E agora para cima Beleza? Então, vai subindo aqui Direita e para cima Até você encontrar Uma NPC Aqui Então Chegou aqui na resina Você vai falar com ela Com o espaço Na mão, é claro E você vai ganhar dela A resina Que é o item Pra reparar As rachaduras Lá na Na casa do Boba Beleza? Feito isso Com o posse do item Agora você tem que voltar Lá no NPC Pra atualizar a quest Pra depois você conseguir reparar A casa Lá do Boba Então, vamos lá Então, chegamos de volta Aqui no NPC Você vai falar com ele Rapidamente E ele vai te mandar Pra dentro da casa Agora é só usar a resina Nos quatro locais Que estão com rachadura Usou nos quatro locais Vai dar o quest log Agora basta você Falar com o NPC Ganhar a premiação E finalizar assim Mais uma quest Na cidade de Starfish Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fala galerinha Bem vindo a mais um vídeo No meu canal E vamos aqui Pra mais uma quest Na cidade de Starfish E a quest É chamada Templo de Pedra Então, pra você pegar Essa quest Você precisa falar aqui Com o NPC Marte A direita do porto Beleza Ele fala que Seu amigo Lopralo Desapareceu Então, você precisa Encontrar O amigo Do Marte Então, você entra aqui Na hunt Dos macro Desceu aqui Na hunt Dos huntens Ao descer a escada Você vai pro sul Encontrar O mini boys Esse gnorque Aqui Esse troll Pegou O old black pill A pérola Negra Beleza A pérola Negra Então, você precisa Levar essa pérola Negra Pra Uma Entrada Aqui nesse andar Beleza Você vai precisar De dois itens A pérola Negra E a pérola Branca A negra Você pega no boys E a branca Você pega nesse Baú Então, usou aqui A pérola Negra E usou aqui A pérola Branca Você vai conseguir Passar Pela barreira Rosa Beleza Passando aqui Você vai verificar A estátua Entendeu O quest log Vai falar Que o O amigo do Marte Tá petrificado Então, você Agora tem que Voltar no Marte Pra receber O item dele E transformar Novamente Seu amigo É em humano Então, voltamos Aqui no Marte Vamos receber Aqui do Marte O óleo Da juventude Aqui ó Poção purificadora Que é o óleo Da juventude Em inglês Né? Então Descemos aqui De novo Pros macro Vamos mais uma vez Mais uma vez Né? Novamente aqui Nos hunter Passou pela Barreira rosa E você vai usar A porção Na estátua Beleza? Então vai matar Aqui o Lobralo Vai pegar O sextante Você ao matar O Lobralo Você ganha Conquista Se conseguir matar Em menos de um minuto Beleza? E vai entregar Agora o sextante Pro Marte E assim Pegar A experiência Valeu Pessoal Até o próximo Vídeo Fui Fala galerinha Bem vindo A mais um vídeo Na cidade De Starfish Pra você começar Essa quest Que é da cidade De Starfish Você precisa falar Com o Bernard Em Banuna Beleza? Você fala com ele Mas a quest É de Starfish A quest Falta de açúcar Beleza? Então você vai receber O direcional Lá pra Starfish Pegou aqui O barco Você vai A direita Falar com o Moltaro Beleza? Que é esse mago Que fica aqui Na frente Da Da Cervejaria Falou com ele aqui Vai atualizar O quest log Ele vai pedir Pra você ir Lá na cidade De Starfish Lá na Na cidade No centro mesmo Onde tem As casas As lojas Procurar O NPC Oni Ai Que é um Ciclopes Que fica no centro Da cidade Beleza? Então Atravessa aqui Os poques E vai Em direção Ao ciclope Então Chegou aqui No centro Da cidade De Starfish Você vai Seguindo A setinha E vai Falar Com o NPC Ciclope Beleza? Falou com ele aqui Você vai Atualizar O quest log E vai ser Mandado Novamente Lá em Banuna Falar Com o Bernard Então Vamos de novo Aqui Porto de Starfish Banuna Você vai Você vai Falar Com o Bernard E finalizar Assim Mais uma Quest Na cidade De Starfish Valeu pessoal Até o próximo Vídeo Fala galerinha Bem vindo A mais um Vídeo No meu canal E vamos aqui Para mais uma Quest Na cidade De Starfish E para você Receber Essa quest Você precisa Vim aqui No porto Da cidade De Starfish Da ilha De Estila Do Mar E procurar O pirata Gotge Beleza? Você vai Falar com ele E vai receber A quest As três Vestimentas Beleza? Ele pede Que você Encontre As três Partes As três Partes Do set De marinheiro Para você Conseguir A autorização De passar Por ele Então Vamos lá Para você Chegar Na caverna Onde está As três Partes Você volta Para a cidade E sai Pela saída Sul da cidade Como quem vai Para os Box Beleza? Aí você Vai Daqui Dessa ponte Para a direita E para cima Beleza? Na primeira escada Que você vê Você sobe E fala Com o NPC Aqui Beleza? Depois que você Falar Com o Fladelli Você vai Conseguir Entrar Nessa caverna Aqui Beleza? É nessa caverna Que está As três Partes Duas Estão Nesse andar No andar Dos box Então você Então você vai Contornar Aqui A caverna Em direção Ao sul Para abaixo Beleza? Para encontrar O primeiro item Nessa entrada Aqui Beleza? Deixa eu contornar Aqui Dar uma fugida Para não ser Trapado Beleza? E vou pegar O primeiro item Nesse baú Que é O chapéu De papel Beleza? Vai agora Para a direita E nessa Segunda entrada Aqui Você vai pegar O segundo item Então vamos matar Os monstros Aqui Para não ficar Atrapado E morrer A toa Se você É um level Um pouco mais baixo Vá com calma Vai matando Bicho por bicho Para você Não ser Atrapado E morrer Beleza? Então matei Os monstros Aqui Vou correndo Para pegar O segundo baú Então vou abrir Um espaço Aqui na mão Então peguei A jaqueta De papel Vou continuar No sentido Que eu estava indo Para a direita Beleza? Agora para a direita E para cima E vou Procurar Uma escada Muito cuidado Nessa próxima hunt É a hunt Dos goblins De caveira vermelha Os gremlins Muito cuidado Eles batem Dando fogo Então muito cuidado Nessa cave Porque qualquer Vacilo Você morre Eles são muito rápidos Eu dei sorte Na hora de fazer o vídeo Que tinha um bot Rodando aí na cave Beleza? Mas em mundos vazios Não vai ter Então muito cuidado Na hora de você fazer Essa parte da quest Leve um set de fogo Extra E uma arma De soul De alma Beleza? Pegou As três partes Agora você tem que voltar Lá no NPC No porto Lá pro gote Lá pra aquele NPC Pirata Beleza? Vamos lá Lá no NPC Lá no NPC Então, já chegamos aqui no porto, beleza? Eu dei uma trocada no set, botei o set de fogo, porque a próxima ilha só tem Goblin, que bate fogo. Então você vai tentar falar com ele e vai tentar passar. Não vai conseguir, porque você precisa estar usando o set de papel, o set de marinheiro, para conseguir passar pelo NPC. Depois que passou, você pode voltar com o seu set de fogo, beleza? Então, eu preferi ir correndo, beleza? Mas você pode ir com muita tranquilidade, chegar até os dois baús. Um é só para mago e o outro é só para guerreiro, beleza? Feito isso, você vai pegar o item da sua vocação e vai voltar lá para o NPC, beleza? Lembrando, set de fogo e arma alma, arma sou. Feito isso, só voltar aqui no NPC. Então, eu vou matar um aqui, só para você ver a força dele, beleza? Falou com o NPC, recebeu a premiação, o quest log e assim finaliza mais uma quest na cidade de Starfish. Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E vamos aqui para mais uma quest em Starfish. E para você receber a quest, você precisa primeiro ter acesso à pequena ilha do local. Então, com uma pá na mão, você vem aqui para essa região de areia, beleza? Contorna até chegar nesse coqueiro aqui embaixo, beleza? Vai usar a pá nesse local. Você vai ter acesso à ilha dos Foros, que é os Terrobirdes da Caveira Branca, beleza? Vai atravessar toda a Runt dos Foros até o Sul e vai encontrar um NPC com um barquinho, beleza? Você tem que falar com esse NPC para você chegar na pequena ilha da mansão dos Maníacos, beleza? Então, você vai falar aqui com o NPC Arnold e vai pedir para viajar nele e aqui encontrar essa mansão. Aqui você vai falar com o NPC Fredson para receber a quest infinita, o Fiasco do Tentáculo, beleza? Por que quest infinita aí, Richard? Porque sempre que você fizer a quest, você vai ganhar experiência. Fez, ganha experiência. Fez, ganha experiência. Fez, ganha experiência. Então, o objetivo dessa quest é você matar 200 tentáculos. Então, são três andares de monstros. Então, matou os 200, você vai voltar no NPC, falar com ele e finalizar mais uma quest na cidade de Staphis. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.